Hoje, que nem agora, tá saindo o Sky Dome É um MOBA, cara, mas totalmente diferente Tá saindo hoje? Não, não, tá em close de beta agora, final de semana Entendi Mas ele tava na BGS do ano passado ainda Lembra que tinha um stand da Sky Dome? Lembra, uma outra parada na BGS que eu tenho certeza que a lavagem de dinheiro é aquele stand da Black Desert, né, cara? Muito grande, maluco! Meu Deus do céu, mas vai lá, fala aí do Sky Dome, né? É um MOBA diferente, é um MOBA Tower Defense Cara, eu me amarro em Tower Defense, cara, eu ouvi o Tower Defense? Não Cara, Tower Defense é um caminho, é literalmente isso Tem um caminho e você vai construir um torre pra impedir os bichos de passar e chegar no fim, só isso Cara, isso é muito maior Tem um Tower Defense muito famoso, que era um mod do Warcraft 3 Que era um, o nome era Element Tower Defense Porque assim, porra, muito foda Azul e... Cara, eu tenho uma saudade desses jogos de estratégia Pois é, cara, eu acho que o mais... Eu queria um Warcraft 4, cara É, pois é Ah, todo mundo quer um Warcraft 4 Exatamente, Blizzard, porra! Mas aí que tá, todo mundo quer muito nerd, porque esse é jogo de nerd É que nem o filme do Warcraft, né? Na nossa época não era jogo de nerd Então, é não, na real, na real era, a gente era nerd Na nossa época Ah, puta, jogo foda Não, mas é porque a gente é nerd, cara Olha o lore do troço Eu tenho um livro da crônica do World of Warcraft Falando da criação do universo Que tipo de pessoa ali, se não for um nerd? Não, só nerd nem isso, porra Só nerd quer saber do lore da parada Cara, teve três jogos e a expansão ficou mais foda ainda Os caras pegaram e falaram assim Então, não, a brisa sabe fazer essa porra Pra caralho Nós vamos pegar isso aqui e vamos fazer um jogo bom Mas, cara, o Warcraft era um jogo muito bom Tanto é que o Starcraft voltou É um jogo do estilo do Warcraft, sabe? Cadê o resto? É um jogo muito difícil, né, velho? É difícil É muito difícil Mas o Starcraft é muito bom É que é estratégia, você tem que pensar Eu era bom pra caralho Assim, o Starcraft tem uma parada interessante também Que foi o primeiro jogo original de PC que eu comprei na minha vida Porque eu não aguentava mais ganhar dos caras no servidor pirata Eu, cara, vou comprar esse jogo pra ver se os caras do servidor original da vida são bravos Não, mas então Mas aí que tá O Starcraft, igual o joguinho de luta lá nos tempos auros do fliperama Eu era sinistro Eu não era o melhor, mas eu tava ali Na galera que eu jogava Eu jogava com os melhores do Brasil, tá ligado? Então, assim, eu tinha que ser bom pra ser competitivo Entendeu? E, assim, o Starcraft, eu jogava aquilo ali, cara E ninguém batia nele no servidor pirata, tá? Depois que ele saía do fliperama Mas o in-rate no servidor pirata Assim, eu conseguia Eu conseguia prever o que o cara ia usar pra me vencer Muito fácil Porque os caras jogavam mal, na real Tá ligado? Mas a primeira partida que eu peguei Num cara no servidor Da Blizzard O cara me deu um pau Que eu, pô, cara Eu tenho que rever um monte de coisa aqui, cara Tá ligado? Mas isso é por isso que hoje os jogos tem elo, né? E os jogos do Star... Exato, exatamente E os jogos do Starcraft, tipo, dura... Assim, ele é resolvido nos primeiros... No Starcraft original O jogo é resolvido nos primeiros 15 minutos Exato Tá ligado? Se você... É muito difícil O snowball é muito forte Tá ligado? Se você conseguir atrapalhar a coleta de recursos do oponente Já fodeu Assim, tem umas estratégias que... Eu já vi um cara vencer um campeonato Matando unidades Vencendo... Destruindo a base com unidades de... De trabalhar Tá ligado? E aqueles bichinhos que ficam trabalhando Catando recursos Sim E você feria da porca Mas sabe por quê? Porque o cara pegou o exército dele Saiu pra atacar a base dele Ele defendeu a base dele Pegou os bichinhos E foi lá matar Enquanto o cara tava tentando atacar Ele tava matando os trabalhadores do cara Então o que aconteceu? Quando o exército do cara foi pro espaço Mas é, é jogo de estratégia Isso é animal, cara Muito foda É animal isso Muito foda E é variável, né, cara? Você escolhe as ações É um jogo diferente, tá ligado? Tipo, só depende de você StarCraft É, exatamente Igual... Então tem o Team Play, cara Então é o Team Play Que é a total diferença Desses jogos hoje, tá ligado? Então você não consegue carregar uma partida Exato, exato Carregar uma partida, inclusive No Dota, pelo menos É puto Impossível, cara Tem que ser... O cara tem que ser muito foda Tipo, tem que tá muito foda E aqueles caras que dá Instalock no Invoker Mid Caralho Que raiva, moleque Invoker é só o herói mais difícil do jogo, cara Meu Deus, cara O LoL tem isso também Tem? Aquele cara que dá o Instalock no Yasus, tá ligado? Esse herói é difícil de jogar? É um Samurai Cara, tem uma personagem Acho que é Riven o nome dela Existe uma Riven? Que ela não gasta mana Não gasta nada Só ficar relando o botão Que ela sai tacando magia, cara Só que o nível Os dedos Que você tem que usar com ela São maiores Então, por exemplo Como o delas Dedos Que você tem que usar São maiores Ele quer dizer Que você tem que ter mais dedo Você tem que ser mais Eu sou uma pessoa que não joga jogo online Então, tipo Você tem que ser melhor Você tem que ter mais habilidade Quem tem mais dedo Tem mais habilidade Não, isso eu entendi Eu só tô imaginando o cara Botando uma luva Comprida, saca? Tipo, do caixão Ele é doente mental Padre Quevedo, saca? Padre Quevedo ali jogando LoL Cara, ele tava falando aqui Que ele tava olhando o cabelo da Elu aqui Imaginando pinceladas Ele tá nesse nível, cara Caralho Tudo com cores Tudo com cores Se ele não pode jogar LoL Não posso Nossa, é colorido, né? Brilha tudo A Riven, cara O combo dela Você tem que dar um ataque básico Q, um ataque básico Q Isso é muito rápido Pra você acertar Então tem bonecos Que tem time Pra você fazer isso Ele tá literalmente defendendo Não, mas o Dota Tem que ter muito mais dedo O Dota tem que ter muito mais dedo Sem dúvida Acho que o Dota Tem muito mais coisinha Por exemplo Exato Eu consigo no Dota Matar o meu próprio bicho E muito item ativo Muito item ativo Muito item ativo Então assim Tem o lance De eu ter que matar o meu próprio bicho No Dota Tem o lance Da diferença Da altura Por exemplo No Dota No LoL É um terreno plano No Dota Os terrenos tem altitude Tá ligado? Então se o cara tá em cima Muda a visão O cara que tá em cima Ele tem visão do cara que tá embaixo O cara que tá embaixo Não tem visão do cara que tá em cima O mapa é maior É um jogo É igual, mas é diferente É igual, mas é diferente Exatamente Mas é diferente, gente Isso foi uma reflexão A modalidade A modalidade